Filha, um bom 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 girando, um bom bom girando, um bom bom girando A quente no aquecimento, ela vai te filotizar, vem a quente mara, fica te risando Te risando, te risando, te risando A gente vai ser uma espetalha, vem lançando um jeito louco Vem a chifela pro alto, paixão é gente rirando Passou a gente, 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 passou a E as maravilhas é a nossa sensação E pra que pra comer essa chama Cala tudo, cala Cala a bunda do chão, vai Cala a bunda do chão, vai Cala a bunda do chão, vai A pedido dos novinhos Ela vem representando